Salve, salve galera, aqui é o Ralph e no vídeo de hoje o chão vai virar ácido, galera. Será que a gente consegue sobreviver? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bom galera, o vídeo de hoje, tudo isso aqui vai virar ácido, certo? Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Pra fazer o vídeo eu chamei dois amigos, galera. Fala aí, fera. E aí pessoal, beleza? Aqui, falou fera. E fala aí, Hyperion. E aí pessoal, aqui, falou Hyperion. Ae galera, vamo dar o comando aqui que o bagulho vai ficar doido. Ixi, mano, vamos startar. Ah não, ah não, eu não quero mais. Calma, deixa eu começar a pegar bloco aqui. Cuidado que tem uma ravi... Eita, que que é o líquido verde ali? Esse negócio, é a lava, é a lava. É o ácido. É o ácido, é o ácido. Meu Deus. A de ácido rises em 3, 2, 1. Meu Deus, pega... Meu Deus, olha aí. Pega a terra, pega a terra. Pega a terra. Bora, bora, bora. 10 segundos, 10 segundos. 8, 7. Nossa, esse foi o pior lugar. Tinha que ter feito na montanha, velho. Calma, calma, calma. Já vamo começar a subir já. Tá no nível já? Meu Deus, vamo começar a subir. Ih, ah, nem foi em terra, nem foi em tanto. Viu, sei que ia ser mais. Bora, bora, bora. Eu tenho que pegar uma e-terra. Tem que pegar uma e-terra. Calma, calma, calma. Cadê a pá, Raul? Você falou que ia dar uma pá pra cada um. Olha, 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 olha. Tinha que ter pego lá. Você vai ter que estar atrás aqui em outro lugar que tem madeira, velho. É que não tem madeira, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai subir mais, vai subir mais 20 segundos. Ó, o próximo nível. O próximo nível tá longe aqui ainda. Vamos ver. É melhor de 3. Tem que ver quem vai sobreviver, velho. Vamos ver. Vale bater no outro? Que isso? Bater no outro? Tá batendo na minha. Aí, não pode. Aí, não pode. Aí, aí, aí. Aí, aí. A oitou um pouquinho. A oitou um pouquinho. Tá tranquilo. A oitou, a oitou. Bora, bora. Não tem um ping de madeira aqui, velho. Meu Deus, velho. 3, 2, 1. Eita. Tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto. Tinha que fazer... Tinha que dar pra fazer... Ah, não. Eu ri. Alva, alva. Alva, alva. Alva, alva. Alva, alva. Menos uma vida pro Alva. Menos um, menos um. Ó, ó, joguei, joguei. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Alva. Dois vidas pro Iperol. Dois vidas pro Iperol. Adeus. 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 Eu penso salvar o miserável, velho. Meu Deus, olha o Iperol lá. Olha lá no canto. Calma aí. Vai, Iperol lá. Iperol, a gente ainda tem muito pra subir, mano. Boa sorte pra você, cara. Olha lá, velho. Vamos ver como está o seu estoque de terra, cara. Vamos ver. Ai, 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 ai. House, não, não. Para. Para. Para, House. Para, eu tô vendo você. Ah, velho. Deixa ele no bloco só, velho. Vou quebrar bloquinho dele. Ah, não, velho. Não vale. Isso aí não vale, cara. Por favor, mano. Deixa aqui, calma. Três. Quietinho, calma. Quietinho, calma. Ah, meu Deus. O senhor também vai embora. Vamos nadar na lava, no ácido. Começou. Vamos lá. Muita fome, eu tô com muita fome. Cai, galinha. Ai, meu Deus. Já começou a travar tudo. Já travou tudo já. Já deu o primeiro. Já deu o primeiro já. Primeiro check-loader já foi. É. O que que foi, Pedro? Sai daqui. Meus... 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 Sai daqui. Meus... Sai daqui. Sai daqui. Seus usurpadores. Vou fazer a ponte, gente. Eu tô... Eu tô meio... Gente, não quebra. Gente, me tá quebrindo aí, gente. Vamos ficar aqui, velho. Vai passar lá, não. Só vai, pai. Vai salvar. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu comi umas flutinhas que tinha aqui. Ai. Ai. Nossa, cara. Terra aqui pra gente. Vou subir na montanha. Vou subir na montanha. Fala aí, mano. Você vai ficar nessa linha aí, ó. Peguei esquema do Hyperic. Aqui tá susto. Aqui eu já não perco mais, ó. Fazer aqui três pá de... De pedra, fi. Ó. Pessoal, eu tô que nem o Titanic aqui. Bem na ponta do navio. Eu tenho... Meu Deus! A minha árvore foi... Derreteu rápido. Você é consagrado vencedor. Eu vacilei. Meu Deus! Mais uma vida, velho. Ah, não, mano. Não escapa. Já foi mais uma, velho. Caraca, eu não consigo, mano. Rals. Rals, olha pra mim. Ah, é? Ah, é? Achei que não... Não, 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 Rals. Para, para. Rals. Rals. Vai lá brincar com o Rals. Isso, vai lá brincar com o Rals. O quê? Eu tô fazendo a luz e ó... Eu tô fazendo a luz e... Eu tô fazendo a luz e... Eu tô fazendo a luz e... Você tá ali atrás da pedra? Que isso, mano? Vem cá, hein? Meu Deus! Eu tô fazendo a montanha, não. O que que estão fazendo, gente? Gente, vocês têm duas... Três vidas ainda a cada. Eu tenho uma só. Então, por favor, brinquei entre vocês. Ih, a bolinha não funciona. A bolinha é de papel, ó. Ah! É de papel, mano. Vem agora aqui, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, não, não, não. Ah! Ih, ah, não. Pera, foi bom. Ih, ah, não. Vamos ver o seu sozinho. Nossa, o que mais é esse, velho? O Pera tá aqui embaixo. Olha aqui, é velho. É velho acima. É velho acima. Pera, é velho acima. Eu tô levando o seu sozinho, Fih. Ah, não, House. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tá me bocotando. Sai de novo, mano. Tá me bocotando. Sai, sai fora. Vai, vai. Vaza daqui. Vaza daqui. Meu Deus, mais uma do Imperial. Falta uma vida pro Imperial. Uma pra mim. Três do House. House. Tá chegando a hora. 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 Sai por fora. Sai da minha ilha, cara. Sai da minha ilha, cara. Sai lá embaixo. Sai lá embaixo. O cara lá embaixo. Acabou. Acabou pra você. Acabou pra você. Aaaaaaah. O cara inteiro ganhou. Sai daí, House. Sai daí. Aaaaaaah. Já era. Eu tô lá embaixo, velho. Você viu que eu sou legal, House. Eu vou te dar aqui a possibilidade de escapar. Toma aí. Óh, óh, óh. Que possibilidade. Óh, óh, óh. Óh. Óh, House. Não vem, não vem, House. Não vem. Meu Deus! Eu pulei! Ele caiu, meu Deus! Ele se jogou! Eu caí, mano. Eu caí, velho. Toma, toma, toma. Agora só tem os dois, mano. Que droga. Meu Deus! Imperial! Você foi caído! Você foi traído! Você foi caído. Um a um pra mim e pro round, galera. Vamos pra passar pra um round. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pro round final agora, hein? Bora. Bora pro round final, pessoal. Vamos lá. Isso aí. O lance é o seguinte. Cada um aqui tá com a pá de diamante com eficiência 5. Acabou sua pá. Acabou seu tempo. O tamanho aqui vai ser pequenininho. E a gente já vai começar a treta aqui, mano. Quebra anvil aí, Imperial. Cara, já foi ligado aí, Imperial. Fica esperto. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó o LG aí, ó. Invadiu seu vídeo. Fica esperto pra LG pra cá, pô. Chama o LG pra cá, pô. Quem? O LG entrou. LG entrou? Entrou. Chama ele aí. Olha ele, ó. Ó o LG aí, ó. Invadiu o LG. O que que acontece, mano? Ah, sei lá. Apareceu pra entrar, eu entrei. É assim, mano? Dá like, gente. Dá like, dá like. Tá também. É o LG, mano. Muito louco. Se eu pular, eu saio do server. Já é. Começou. Começou, amigo. Começou. Meu Deus do céu. Lembrando, pessoal, que a areia não tem suporte. Então ela cai. Então a gente tem que transformar tudo em arenito. Então bora. É, e vale quebrar o bloquinho do amiguinho também. Não, não vale nada. Vale sim. É o último alde. Se o Imperium ganhar, empata tudo. E daí a gente vai ter que fazer outro vídeo. Fechou? Nossa, dá 5 FPS aqui, galera. Acabou. Acabou a terra, pessoal. Acabou a areia. Acabou a areia, pessoal. Acabou. Meu Deus. Caiu muita coisa. Cadê? Acabou a areia, pessoal. Nossa, já tá aqui já, velho. Meu amigo. Sai, sai. Sai, é minha essa areia. Meu Deus do céu. Sai, Raul. Para. Para, você não vai subir. Você não vai subir isso aí nem lascando. Você não vai subir isso aí nem lascando, Raul. Sai fora. Você não vai subir. Eu não consigo mais. Que vacilão. Que vacilão. Vai cair. Ai, que vacilão, velho. Nossa, meu Deus do céu, Raul. Travei. Calma aí, gente, 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 ó. Eu vou dar um spoiler aqui. Olha ali pro meio do spawn. Olha o que tem ali, ó. O que? Olha o que tem ali ali, ó. Nem em cima, nem em cima do cubo, ó. Uma coguvaca. Meu, coguvaca. Tem que chegar na coguvaca. Tem que chegar na coguvaca. Boa, vambora. É bom que eu tô me amaluzando aqui com as areias do Raul. Nossa, olha que esperto. Fera aí, ó. Calma aí, eu tô aqui do lado da torre dele. Tô só pegando aqui. É, mas olha, eu já tô já. Eu já tô indo pra coguvaca, já, vi. O que será essa vaca, velho? Peguei a boteira, porra, não. Ah, peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.